Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo e a gente vai começar a nossa questão agora. Bom, olha só, a questão que faz parte da série dúvidas de alunos à química do Enem pergunta para a gente o número de moléculas em 0,5 mols de H2S. Para você fazer o cálculo do número de moléculas, se você já tem o número de mols, é bem simples. Eu vou fazer tipo uma fórmula aqui para você, não tem que ficar fazendo por regra de 3, porque eu já fiz aqui no canal, acho que mais de 20, mais de 50 vídeos fazendo esse cálculo aqui por regra de 3. Então, na videoaula de hoje eu vou fazer como se fosse uma fórmula. O número de moléculas é igual ao número de mols multiplicado pelo número ao constante de Avogadro. Número ao constante de Avogadro. E é bem simples. Então, o número de moléculas vai ser igual. Qual que é o número de mols que a gente tem aqui? Você vai olhar aqui em cima, 0,5 mol. A constante de Avogadro, como o nome diz, é uma constante. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número aqui é o número de moléculas que você tem em 1 mol. Como eu tenho 1 mol, eu vou ter que ter metade. 0,5 vezes 6 é igual a 3. Aí você só copia o vezes 10 elevado a 23. Então, o que eu calculei aqui foi o número de moléculas? Moleculas. São 3 vezes 10 elevado a 23. Moleculas de quem? De H2S. E pronto. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau!